Olá, meus amores! Mais uma vez eu entro na sua casa e no seu coração com o programa Fala Mãe, da TV Evangelizar. Hoje com o tema Último Dia do Ano. E aí? E aí, eu te pergunto, nesse último dia do ano, será que você já vai colocar apenas o calendário novo ou você está entrando o ano novo com o coração novo? Vai ser tudo igual. Será que você lutou realmente mais um ano para que você terminasse um ano muito melhor? Será? E você me pergunta, e você, Ana Maria, que pergunta isso para nós? E você? Ah, eu posso garantir para vocês que eu estou muito melhor. Cada ano eu estou muito, muito melhor. Cada ano eu tenho ainda mais a certeza de que o novo ano será também uma bênção. porque eu me deixo guiar totalmente pelas mãos do Senhor e de Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque constantemente eu faxino o meu coração. E não fica aquele tanto de coisa só para o último dia do ano. É como a nossa casa. Nós temos que lutar realmente para que durante o ano inteirinho nós busquemos cada vez mais as coisas do alto para que a gente fique melhor. Perdoar? Ana Maria, mas perdoar é muito difícil. Aí está o valor. Quem perdoa recebe muito mais do que quem é perdoado. Mágoa, ressentimento, desânimo, tristeza não devem fazer parte da bagagem que nós vamos levar entrando o ano novo. Fim de ano é benção. É o momento de nos avaliarmos. De fazer um balanço geral da nossa vida. Colocar nas prateleiras da nossa vida tudo aquilo que vale a pena. E deixar e levar e jogar fora como entulho tudo aquilo que tem guardado e que não vale a pena. Tanto na nossa casa quanto no nosso coração. Por isso, neste último dia do ano eu desejo apenas uma coisa para você. Que você tenha a graça de enxergar as maravilhas que o Senhor tem realizado na sua vida e na vida da sua família. Não seja como o urubu, seja como o beija-flor que vier a maravilha das flores para que você comece a enxergar o ano novo não com medo, com ansiedade, com pavor, com raiva, com desespero mas encarar o novo ano com muita paz, com muita alegria. Para que nesse novo ano, eu quero você aí, na sua casa, sentadinho e animado assistindo sempre o programa Fala Mãe. fechemos os nossos olhos. E eu quero pedir, Senhor, neste momento por todos nós que lutamos, que confiamos, que tivemos fé mas que também tivemos os nossos momentos de queda de angústia, de tristeza, mas com a certeza de que o novo ano será também um ano de bênção. E nós não queremos olhar somente para aquilo que foi difícil que foi penoso mas nós queremos olhar para essas situações com a certeza de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E quero pedir também por aqueles que entraram o ano de 2023 e que estão terminando esse ano na mesma angústia, no mesmo desânimo sem tomar posse da vitória da nossa vida que é certa. Amém! Um beijo mais do que especial no seu coração Um abraço para todos da sua família e tenha certeza absoluta que se Deus quiser no próximo ano vocês também abrirão a porta para mim no programa Fala Mãe da TV Evangelizar novamente fiquem com Deus até ano que vem se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto